Manos, tô aqui no início do vídeo pra falar pra vocês da loja parceira do canal, a Soul Bundles. Caso você queira comprar sua skin exclusiva, sua picareta Mint, que todo mundo fala dessa picareta, todo mundo procura. Todo mundo sempre me pede um lugar barato e confiável pra comprar ela. Então, caso você queira comprar qualquer um dos seus itens exclusivos, lá na Soul Bundles tem todos os itens que vocês quiserem. Tem o Vertex, tem a Eon, tem o Aranha, tem tudo, cara. Tem a Mint, tem a Inversa, todas as skins exclusivas ele tá vendendo lá e o preço é ótimo, cara. Sério, o preço da Soul Bundles é muito bom. E caso você vá lá pelo meu canal, você fala lá pra ele, vim pelo Marcondes, você vai ter 5% de desconto, já deixa melhor ainda. A picareta Mint, por exemplo, ela tá bem barata lá. Quando você usar meu cupom, ela fica um pouco mais barata, fica bem show pra você comprar. E no geral, é isso aqui, manos. Não tem muito mais o que falar sobre. É uma loja muito, muito da hora, lá do Leonardo. Então, caso você queira, o link vai tá sempre aí na descrição, o WhatsApp dele também. É só você ir lá e dizer que você veio pelo Marcondes, que ele já vai te dar aquele desconto da hora. E é isso, manos. No geral, é isso aqui. Bora pro vídeo. Fala, manos. Cês tão de boa? Aqui é o Marcondes. E, manos, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês mais uma skin. Que, cara, essa é velha. Essa skin é muito, muito velha. Ela recebeu uma atualização recentemente, mas a skin em si é muito velha. Ela tá aí desde a Season... Não sei se é a 1, mas lá desde o primeiro Natal que a gente teve no jogo. Então, já é uma skin bem antiga. E a skin que eu tô falando pra vocês é a skin do Quebra-Nozes. É, ele é desde a temporada 1. Então, é uma skin bem antiga. E é essa skin aqui, cara. Cara, esse não é o estilo original dele. Deixa eu passar aqui e voltar pro original. São os estilos novos. Então, esse aqui é o estilo original dele. Eu acho feio. Eu nunca gostei do estilo original do Quebra-Nozes. É... Eu comprei ele no ano passado, no Natal do ano passado. Mas, sei lá, cara. Eu comprei pra coleção, porque, como eu disse, eu não gosto. Então, eu comprei ele só pra ter mesmo. Porque ele era aí uma skin de Natal que eu queria bastante. Que eu perdi no primeiro Natal. Então, eu queria bastante ele pra coleção. Aí, eu comprei pra deixar aí. Mas, no final, valeu a pena. Porque os estilos novos dele estão lindos, cara. Sério mesmo. Tá simplesmente absurdo. Ele recebeu três estilos novos nesse último patch. Como vocês estão vendo, eles estão mudando aí. Eu não vou mostrar os estilos nesse vídeo. Nesse vídeo aqui vai ser pra mostrar a skin em si. Eu vou mostrar ele no seu estilo original. Vou mostrar ele com a mochilinha dele. Que também é algo novo. De começo ali, quando ele foi lançado. Ele não tinha mochila. Vocês podem ver ali que a mochila dele foi lançada na temporada 7. Então, nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando os detalhes da skin principal mesmo. Ele é uma skin bem cara. Ele custa 2 mil V-Bucks. É uma facada. É bem caro. Mas, pra quem gosta, vale a pena. Principalmente agora que ele tá com esses estilos. Então, eu recomendo bastante que vocês comprem. Eu vou falar mais sobre no vídeo dos estilos que eu vou gravar depois desse. Enfim, isso aqui é a skin. Até a Epic, eu acho, considera ele um pouco caro. Porque a Bela Nozes saiu depois dele na Season 7 junto com a mochilinha. E ela custa R$1.500. Esse preço, sim, é justo pro estilo da skin que é. Então, aqui sim tá um preço justo. Eu não gosto da Bela Nozes. Não acho bonita. Não é uma skin que me agrada. Esse cabelo dela é feio. Sei lá. No geral, não é uma skin que eu gosto. Eu só compraria pela mochila mesmo. Ela vem aqui com a mochilinha do Quebra Nozes. Essa mochilinha, sim, eu gosto. Do Quebra Nozes eu não acho legal. Mas essa aqui eu acho bem bonitinha. Enfim, no geral, é isso aqui. São só essas duas skins. A feminina e a masculina. E eles têm também a picareta, que é o Globo de Neve. Essa picareta linda demais, demais. É muito bonita, cara. Sério mesmo. É muito, muito bonita. Então, é isso aqui. É uma picareta rara de R$800. Eu acho justo demais o preço dela. Porque vocês vão ver em game o quão bonita ela é. Então, no geral, é isso aqui. Eu também já tinha picareta. Comprei no ano passado junto com a skin. E tem aqui também o emote dele, que é o Ritmo da Quebrada. Que, cara, esse emote é sensacional. Sério mesmo. Eu esperei o ano inteiro pra ele voltar pra loja. E agora que ele voltou, eu não vou poder comprar. Eu achei muito legal esse emote quando ele lançou. Acabei não comprando porque eu tava com os rebooks um pouco contados pras outras skins. Então, eu deixei ele passar. Mas me arrependi demais. E agora, mais uma vez, eu tô vendo ele aqui e não posso comprar. Espero que ele volte até o final do evento. Eu acho que volta, sim. Então, tá aqui. No geral, é isso aqui. Ele é um pouco travado pra simular bem um... Um... Sei lá. Algo nesse estilo de quebra-nozes. Então, é bem diferente. Eu acho bem legal. Eu gosto bastante do emote. Enfim, de resto, é só isso aqui. O Críptico voltou na loja mais uma vez. A gente de risco voltou também. Tinha um bom tempinho aí que ela não vinha com o seu estilo novo também. Enfim, no geral, é isso aqui, manos. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código Marconzo. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. Lembrando que a cada 14 dias ele sai do seu jogo e você precisa adicionar novamente. Então, é basicamente isso. Caso você curta meu conteúdo e queira me ajudar de alguma forma, usa o meu código, compra qualquer coisa aqui na loja. Ó, compra o quebra-nozes. Aproveita, é baratinho. 2.000 V-Bucks. Enfim, no geral, é isso aqui. Já equipei aqui a skin. Deixa eu mostrar agora pra vocês os estilos dele mais detalhado. Mas não vou mostrar nesse vídeo, já falei pra vocês. Esse vídeo vai ser pra skin original mesmo. Então, ele tem aqui três estilos novos. O mais feio deles, na minha opinião, é o dourado. Que, sei lá, cara, eu achei bizarro. Não gostei do rosto dele. Sei lá, não gostei, cara. Esse aqui é o que eu menos gostei fácil, não usaria. Aí tem aqui o azul. Esse eu achei muito lindo. Eu até disse pra vocês numa live que ele lembra muito o Rick, do Rick and Morty. E eu achei muito bonito, cara. Eu gostei demais. É um estilo discreto, simples. Ele fica ali com uma cara de mal. O que é pra nós, em si, já é bem bizarro. Então, ele fica com uma cara de mal. Ele tem animação ali no olho, que eu achei bem legal também. Ele fica piscando. Então, no geral, esse aqui é outro estilo. E, por último, o melhor de todos, na minha opinião, que é o rosa. Olha isso, cara. Olha isso. Olha os detalhes desse skin. É muito lindo, sério mesmo. Já vou falando pra vocês que um combo que fica sensacional com ele é a Asa do Anjo. E a picareta vai aí do seu gosto. Eu já olhei também com a do Anjo também. Fica muito bonito. Então, dá pra combar muita coisa com esse estilo. Vou mostrar todos eles pra vocês no próximo vídeo. Esse vídeo aqui é só pro estilo original mesmo. Então, já equipei aqui o estilo original. Equipei a mochila. A picareta. Nossa, esqueci de separar os envelopamentos, cara. Então, deixa eu já separar aqui com vocês. Ao vivasso mesmo. Então, pera aí. Deixa eu dar uma olhada. É algo bem específico, cara. Uma skin muito específica. Eu vou colocar esse aqui que eu acho que vai ficar bonito. Ai, buguei. Apertei até na mochila ali sem querer. Deixa eu ver. Vou colocar também... Acho que o vermelhão vai se encaixar bem com ele, mas não é algo que eu usaria. Esse aqui combina pelo dourado, mas também não usaria. Eu vou deixar o vermelhão. Vou deixar o roo, roo, roo. E vou colocar o bengala doce só pra gente dar uma olhada também, que eu acho que não vai combinar muito. Eu queria algo com mais dourado, mas a gente não tem nada com dourado no jogo, praticamente. Então, vou colocar aqui o bengala doce. E, no geral, acho que é só isso, cara. Acho que não tem muita coisa a mais. O único envelopamento com dourado mesmo que a gente tem é o cheve. Só que, sei lá, eu acho que ele sai do estilo. Vou colocar aqui também só pra tirar a dúvida. E o outro com dourado que a gente tem é o fibra de carbono. O da cobra, nada a ver, na minha opinião. Tem o fibra de carbono, também acho que não vai se encaixar bem. Então, no geral, eu vou deixar esse daqui mesmo pra gente ver. Tem o dark também, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui nele. Acho que vai ficar meio nada a ver. Sei lá, eu vou tirar... Eu vou tirar o vermelhão, que eu acho que o vermelhão não vai se encaixar tão bem assim com ele. E vou colocar aqui o dark. Vou deixar o vermelhão aqui na bazuca só pra gente dar uma olhada a qualquer coisa. Deixa eu equipar ele aqui. Enfim, no geral, é isso aqui, manos. Eu vou puxar lá pra gente ver ele em game e já volto. Então, manos, cheguei aqui. Essa é a skin in game. Cara, ele é detalhado, mas ele é detalhado até certo ponto. Porque se você for ver, ele é uma skin default com algumas pinturas ali na roupa e um capacete. E custa 2 mil V-Bucks, como eu disse pra vocês. Então, é um pouco caro, mas ali é uma skin detalhada. Tem cores bem bonitas. Ele é ali todo vermelho, com dourado. Tem esse chapéu muito bonito, que tampa um bom tanto da sua visão, mas é muito bonito sim. Então, no geral, é uma skin bem detalhada até, bem boa de se jogar. A única coisa que realmente me incomoda um pouco é o chapéu, como eu disse pra vocês. Não o chapéu, mas a cabeça dele em si. Porque tanto a cabeça quanto o chapéu são bem grandes. Então, tampa ali um bom tanto da sua visão. Mas dá pra jogar numa boa, eu vou mostrar ali pra vocês. Daqui a pouco, a mochilinha dele... Cara, sei lá, essa mochila não me chamou atenção desde que ela lançou. É uma mochila absurdamente simples de um pássaro ali. Eu acho que é um cuco. Então, no geral, é uma mochilinha bem simples. Ela toda se movimenta. Ele tem a cabeça ali que se movimenta. As pernas, as asas, eu acho que se movimenta bem pouco. Então, no geral, é uma mochilinha com uma boa movimentação. Eu nem vou mostrar pra vocês ele sem a mochila, porque... É uma mochila muito simples. Ele é bem magrinho, ele não tampa nada ali da skin. Então, dá pra ter uma boa noção de como a skin é sem a mochila. Enfim, no geral, é isso aqui. Eu vou aumentar o som do jogo aqui que eu esqueci pra mostrar pra vocês a picareta. Então, deixa eu aumentar aqui. Essa aqui é a picareta dele, como vocês estão vendo. É uma picareta muito linda, cara. Como eu falei pra vocês, ela é muito, muito bonita. Aquele biscoitinho que tem ali dentro sempre vai ficar se mexendo. Eu acho isso muito legal. Conforme você usa ela, ele fica se mexendo ali. Eu acho bem da hora dar uma diferença ali pra picareta. Ela tem aquelas coisinhas penduradas ali, que eu não sei, me lembra uma cortina ou algo assim. Então, é uma picareta bem diferenciada. Eu acho muito bonita. Tem um estilo muito bonito. É uma das mais bonitas do Natal, na minha opinião. Então, recomendo muito que vocês comprem. Bora ver aqui como que ela é. Ela é uma picareta que aparenta ser muito pesada. Quando você usa ela, ela dá uma sensação de bem pesada. Então, bora ver aqui. Esse é o som dela batendo normalmente. Agora o som quando você pega ela na mão. Até o som dela é algo um pouco pesado. Bora ver aqui o som batendo em players. Mais uma vez. Ela tem um som meio de vidro, sei lá. Quando bate em players. Eu acho que tem um somzinho bem legal até. Então, bora ver aqui agora o som da coleta de recursos. Esse é o som da madeira. Agora o som da pedra. E por último aqui o som do metal. Então, é isso aqui. No geral, é uma picareta muito, muito legal. A única coisa que eu disse pra vocês mesmo é que ela passa essa sensação de ser mais pesada. Mas, pra mim, não atrapalha em nada. Se ela fosse pesada e gigantona, isso não seria um problema. Mas ela é bem, bem pequena até. Então, no geral, é uma picareta muito legal. Vou pegar aqui as armas pra gente ver os envelopamentos. Vou mostrar o mais rápido possível, porque tem muita coisa pra mostrar nesse vídeo. Eu acho que ele vai ficar muito longo. Então, vou tentar mostrar aqui o mais rápido possível. Depois eu pego a bazuca ali pra gente dar uma olhada. Bora ver aqui como que ele fica mirando. Então, esse é ele mirando em pé parado. Como eu disse pra vocês, tanto a cabeça dele quanto o chapéu são bem grandes. Você pode ver que o chapéu chega ali no topo da tela e passa. Então, é bem grande. Tampa um bom tanto da sua tela. Esse é ele mirando em pé se movimentando. Mesma coisa. Não muda aí praticamente nada. Agora, ele abaixado, parado. E abaixado, se movimentando. Também não tampa tanta coisa assim da sua tela. A única coisa que realmente te atrapalha é a parte da cabeça dele. A mochilinha é minúscula, cara. Essa mochila você praticamente não vê. Não te atrapalha em nada. É um passarinho bem magrinho ali. Que se movimenta um pouco. Então, no geral, não vai tampar nada da sua visão. Então, no geral, a visibilidade dele aqui é média. Eu acho que você perde um pouco, mas não tanto. Enfim, bora ver aqui os envelopamentos. Então, esse aqui é o envelopamento dos piratas. Eu acho que fica bonito com ele por causa do dourado. É um envelopamento ali de madeira. A skin também é de madeira. Então, no geral, acho que passa um estilo bem legal. Combina bem. É um dos que eu mais gosto. Agora, aqui o da Ark. Esse aqui eu acho que eu não usaria, cara. Ele tem um dourado ali um pouco diferente. O branco dele é bem mais vivo do que o branco da skin. Então, não usaria. Agora, aqui o Ho-Ho-Ho. Se encaixa bem, mas o vermelho também é em outro ponto. É um vermelho bem mais escuro que o vermelho da skin, como vocês podem ver. Então, acho que eu também não usaria. Agora, aqui o Chevy. O Chevy até que ficou legal, cara. Não ficou ruim. Tem exatamente ali o mesmo tom branco. O dourado também é bem próximo. Então, não ficou ruim. Bengala doce também ficou bem legal com ele. Acho que combina mais ali pela temática mesmo. Bem bonito. E, por último, eu vou pegar aqui a bazuca com o vermelhão pra gente ver. Então, deixa eu pegar aqui. Então, tá aqui. Esse é o vermelhão também. Ficou bem legal, cara. Olha só. Ele tem um vermelho um pouco mais metálico. Mas, no geral, ficou muito bonito. Gostei bastante. Então, os que eu mais gostei aqui foram mesmo de madeira. E o vermelhão, acho que o vermelhão dá pra usar numa boa com ele. Enfim, no geral, é isso aqui. Bora ali pra gente ver a movimentação da skin. Ele não tem absolutamente nada que se movimenta. É só pela mochila mesmo. Então, vai ter pouca movimentação. Lembrando, se você não usa meu código de criador. Meu código de criador é o código marbondo. Você vai ajudar muito, muito, muito usando ele. E bora lá pra movimentação, manos. Então, é isso aqui. Essa é a movimentação dele. Como eu disse pra vocês, ele não tem nada, nada, nada que se movimenta. Porque é uma skin bem antiga e não tinha movimentação naquela época. Como eu sempre digo pra vocês, é só pela movimentação da mochilinha mesmo. Então, no geral, o que eu tinha pra mostrar aqui pra vocês em game é isso. É uma skin que eu acho muito bonita. Se fosse só esse estilo aqui, eu não recomendaria que vocês comprassem nunca. Porque, sei lá, cara. Ele é bonito ali, mas eu acho um pouco bizarro. Essa cabeça dele tampa um bom tanto da sua tela. Então, eu não recomendaria. Mas como tem os estilos novos que são muito, muito bonitos, eu vou fazer vídeo de combo deles. Mas, provavelmente, sai amanhã. Então, no geral, vale a pena. E é isso, manos. Eu vou puxar lá pra gente ver os combos com ele. E já volto. Então, manos. Cheguei aqui agora. Bora pros combos. Separei combos já pra mochila e pra skin. Eu vou tentar mostrar pra vocês o mais rápido e simplificado possível. Porque tem até que bastante itens pros dois. Então, o vídeo ficaria um pouco longo demais. Até porque eu já enrolei um pouco lá em game. Então, bora lá. Vou tentar mostrar bem de boa aqui pra vocês. Essas foram as mochilas que eu separei pra ele. Como eu disse, tem até que bastante coisa. Então, bora lá. Começando aqui pela katana do Lupino. Ficou bem legal ali pelos detalhes em dourado. Eu acho que é algo que o pessoal usaria muito de boa. Porque gostam muito dessa mochila. E como a skin tem a parte ali de cima do chapéu e da cabeça bem grande. Usar uma mochilinha mais simples assim. Fica legal. Eu gosto bastante. Asas da Luxo na cor dourada. Ficou lindo demais. A prata não combina. Eu gostei mesmo da dourada. Então, ficou bem legal aqui com ele. Laço da líder da equipe de abraços. Obviamente, não podia faltar. É uma skin já bem old no jogo. Igual o laço. Então, tinha que estar aqui. Bem bonito. Gostei bastante. Combinou bem com os detalhes em preto dele. Asas do anjo. Mesma coisa. Também é uma mochilinha bem old. Que naquela época o pessoal não tinha muito que combar. E usava bastante assim. Então, bem legal. Gostei bastante. Se encaixou muito bem ali com as cores do cabelo dele. Ficou bem bonito. Escudo do Cavaleiro Negro e da Cavaleira Rubra. Os dois ficaram muito, muito legais com ele. Acho que se encaixou muito bem ali em todas as cores. E o estilo também não ficou ruim. Eu gostei bastante até com ele. Bem legal. A própria mochila dele. O quebra-pássaro. Então, tá aqui. Como eu disse pra vocês. Não é uma mochila que eu gosto assim. Eu acho bonitinho e tal. Mas, sei lá. Não faço questão. Então, tá aqui. Bem legalzinho. Se encaixa muito bem com a skin. Saco de Pirralhos do Krampus. Como sempre. Tem que estar aqui. Todas as skins de Natal. Essa mochila vai estar aqui. E com o Quebra-Noses. Também fica muito legal. Então, até faz sentido ele estar aqui. Eu gostei bastante. Escudo do Algos. Sei lá, cara. O estilo não tem nada a ver. Mas, tanto pelo preto. Quanto pelo vermelho. Ficou muito, muito bonito. Eu gostei bastante aqui com ele. Dá pra usar. Bem de boa até. Eu não usaria. Mas, dá pra usar. Asas perfeitas do Sombra Perfeito. Como sempre nas skins de Natal. Essa skin dá uma vida absurda. Fica muito bonito. Tem um branco muito vivo. Que fica muito legal com a skin. Então, gostei bastante. Usaria de boa. Boa e a do Salva-Vidas. Novamente, ela se encaixa aqui pelo branco e pelo vermelho. O estilo fica bem nada a ver. Mas, pelas cores, fica bem legal. Então, se encaixou muito bem aqui. Eu gostei bastante. Biscoito da skin da Biscoita. Essa é uma que eu gosto muito com ele, cara. Não tem ali as mesmas cores. Mas, sei lá. Se encaixa muito. Até porque sempre que a Epic apresenta o Quebra-Noses. Ele tá lá na casa dele. Com uma lareira. Com uns biscoitos assim. Inclusive, no evento que vai começar esses dias aí. Tem muitos detalhes assim. Então, acho que ficou bem legal. Eu gostei bastante. Enfeite do Globo de Neve. Ficou muito bom. Combina bem ali com a calça dele, que é branca. E tem um detalhe em dourado também. Então, ficou bem legal. Discoteca dourada. O Globo de Discoteca dourado, obviamente. Ficou bem legal. Combinou bem com os detalhes em dourado dele. Não sei se eu usaria. Capa Fabulosa da Chapeuzinho. Perfeito, cara. Ficou muito bom. Olha isso. Ficou muito, muito bonito. Acho que se encaixa muito bem aqui em tudo. Ficou bem legal com ele. Gostei bastante. Paraquedas do Wingman. Combinou ali com o cinto dele. Combinou com os detalhes em vermelho. Então, eu acho que dá pra usar aí numa boa com ele. Ficou bem legal também. Balde de Ferrugem do Lorde da Ferrugem. Coloquei mais pelas cores mesmo. Tem um pouco ali de cores que se aproximam do dourado. Tem vermelho. Então, ficou bem legalzinho com ele até. Astro dos Astronautas. Combina com o branco. Combina com o vermelho. Com o amarelo. Então, no geral, é uma mochila que eu acho que se encaixou muito legal aqui com ele. Dá pra usar muito bem. Ficou bem bonita. Caixa de Pizza do Tomate. Também ficou bom. É um pouco grande pra se usar por causa do chapéu e da cabeça dele. Mas, dá pra usar. Ficou bem boa até. Batata frita do hamburgão. Mesma coisa. Essa eu acho que combina um pouco mais. Porque tem as batatas ali que são amarelas e se aproxima bem do dourado. Tem vermelho. Tem branco. Então, acho que se encaixou um pouco melhor que a outra. Cachorro de Madeira. Dificilmente eu mostro o pet aqui. Vocês sabem. Mas, eu acho que esse cachorro se encaixa muito bem com o Quebra Nozes. Porque ele é de madeira igual ao Quebra Nozes. E tem aqui também o estilo dourado. Então, eu acho que fica muito bom com ele. Dá pra usar muito de boa. Fica bem bonito. Meia Maligna do Caveirão. Perfeito. Se encaixou muito bem também. É algo bem bizarro igual a skin. Então, se encaixou muito bem. Eu gostei bastante. Espadas da Pirata. Coloquei aqui só pelos detalhes em dourado. E eu acho que se encaixa muito bem com o estilo da skin. Ela tem um detalhe em azul ali bem de leve. Mas, na minha opinião, não atrapalha em nada. Então, ficou muito, muito bonito. É uma das minhas favoritas com ele. Plano de jogo do Voyager Eterno no estilo vermelho. Cara, fica lindo. É vermelho com dourado e preto. Eu acho que é muito difícil algo ter essas cores, assim, todas juntas. Então, ficou muito bonito com ele. Se encaixou muito bem. Eu gostei bastante. Presente perfeito. Ficou muito bom. Tem algumas cores ali que ficam meio nada a ver com a skin. Mas, no geral, ficou muito bom. O estilo se encaixou muito bem. A mochila em si é vermelha. Então, ficou bem legal. Eu gostei bastante. Já a de pães da Age é uma mochila que dificilmente aparece aqui. Porque quase nada combina com ela. Mas, no quebra-nozes ficou legal. Ela é dourada. O quebra-nozes tem vários detalhes em dourado. Então, ficou bem legal. Eu gostei bastante aqui com ele. Biscoito dos 14 dias de Free Night do ano passado. De Fortnite, no caso. É que eu falo Free Night por causa do Salve o Mundo. Então, tá aqui. Ficou bem legalzinho também. Não usaria porque tem vários detalhes em azul. Mas, fica bem legalzinho. Como eu disse, o biscoito combina bastante com ele. Ao se dar audácia, no estilo vermelho, fica perfeito, cara. Perfeito demais. Tem preto, tem vermelho, tem amarelo que se aproxima muito ali dos detalhes em dourado dele. Então, ficou lindo demais. Eu gostei muito, muito mesmo. Coração doce, muito legal também. Essa mochila aqui, a maioria das skins de Natal que eu gravei pra vocês, ficou linda demais. Então, aqui ficou de novo. Ficou muito, muito bom. Gostei bastante. Mesma coisa pra lhama de cristal. O estilo branco fica lindo. Combina muito com a calça dele. O vermelho também fica muito lindo. O verde, obviamente, não combina. Então, eu fico aqui entre o branco e o vermelho. Eu acho que eu usaria o branco porque dá um destaque a mais. A blusa dele já é vermelha. Então, você colocar algo vermelho fica muito apagado. Eu gostei demais do branco. A Naja fica meio nada a ver com a skin, mas é dourado. Então, eu achei justo mostrar aqui pra vocês. Bem legal. Totem Takanho. Sei lá, cara. Ficou bonito. É uma mochilinha de madeira também. Tem vermelho. Tem marrom que combina ali com algumas partes dele. Então, achei bem legal. Gostei de deixar aqui pra vocês verem. Tem guirlanda de combate. Ficou bem bonitinho até. Se encaixa ali no tema. Tem bastante verde, mas se encaixa no tema. E, por último, o hidrante festivo do Dogo. Deixei aqui também por aquele laço amarelo ali, que chega bem próximo do dourado dele. Então, no geral, é isso aqui, mano. Esses foram os combos que eu separei pra mostrar pra vocês. Agora, eu vou separar aqui os que eu mais gostei. Então, bora lá. É uma skin diferente, cara. Eu acho ele bem diferente de tudo. Mas, sei lá. Como eu disse pra vocês, se ele só tivesse esse estilo padrão, que sempre teve, eu não recomendaria nunca vocês comprarem, porque é muito absurdo. Mas, como eu tenho os estilos novos, vale muito a pena. Então, no geral, é isso aqui. Essas foram as mochilas que eu mais gostei com ele. O primeiro lugar, cara, vou deixar pra espada. Ficou lindo demais, demais essa espada com ele. É algo bem simples, que não vai tampar a sua visão nem nada do tipo. Então, acho bem justo deixar aqui no primeiro lugar. Segundo lugar, eu vou deixar pro Alce da Audácia, que também ficou bonito demais, demais com ele. Acho que se encaixa muito bem ali no geral. E, por último, o terceiro lugar, eu vou deixar... Ah, cara. Vou deixar pra Asa da Luxo. É algo bem diferente, que quase nunca aparece aqui. Na cor dourada, ficou lindo demais. Então, meu top 3 é esse. Primeiro lugar, a espada da pirata. Segundo lugar, o Alce da Audácia. E, por último, em terceiro lugar, as Asas da Luxo no estilo dourado. Então, é isso aqui, mano. Esses foram os combos com a skin. Agora, eu vou dar aquele corte aqui bem rapidão pra gente ir pros combos com a mochila dele. E já volto. Pronto, manos. Voltei aqui. Já dei o corte bem rapidão agora. Bora pros combos aqui com a mochila dele. Essas foram as skins que eu separei. É algo bem mais específico, mas se encaixou bem com tudo isso aqui. Eu não sei se eu usaria com muitas delas, mas, enfim. Bora lá. Começando aqui pela Ark, eu acho que se encaixou bem com os detalhes em dourado dela. Eu não usaria, porque, sei lá, não fica tão legal assim. Mas, pelos detalhes em dourado, se encaixou muito bem. O próprio quebra-nozes, então, tá aqui o estilo padrão dele. Bem legal. Os outros ficam nada a ver, não combina. No máximo com esse aqui. Esse aqui fica bem legal. Mas, de resto, só aquele ali mesmo que eu gostei. Celeridade ficou muito bom. Eu coloquei só ela, não coloquei o Raptor, porque ela já representa os dois. Então, tá aqui. Bem legal. Muito, muito bonito. Se encaixou muito bem com ela. O Magnus, muito legal, cara. Tanto nele quanto na feminina ficou muito legal. Eu coloquei a feminina dele, obviamente, porque ela é bem diferente. No caso da celeridade, tanto ela quanto o Raptor são exatamente iguais. Então, tá aqui. Bem legal. Ficou muito, muito bonita com ele. Agente de Elite, perfeito. Também combinou muito bem ali com os detalhes em dourado, não. Em amarelo que ela tem. Então, ficou bem bonito. Tem aqui o estilo com e sem o capacete. Pro gosto, pros dois gostos. Eu prefiro sem, como eu sempre digo. Bem legal. Biscoita, perfeito, cara. Na biscoita se encaixa muito bem. Combina muito ali com o tom de cor que ela tem na roupa dela. Então, fica bem legal. Vai aí do seu gosto, se você prefere o queimado ou o normal. Nesse caso, eu prefiro o normal. Fica bem mais legal. Gavião Guerreiro é uma skin que nunca aparece aqui. Sério mesmo. Quase nunca aparece. Então, tá aqui. Ele tem um tom mais amarelado. Então, eu coloquei aqui pra gente ver como fica. Bananinha. Eu coloquei só a bananinha original. Porque ela já representa todas as outras. E se encaixa muito bem. Ela é inteira amarela. Então, se encaixou muito bem. Bem legal aqui pra quem curte ela. O Hopper. Outra skin que praticamente nunca aparece. Mas ele é todo beige ali. Então, eu acho que se encaixa muito bem com as cores. Fica bem legal. Bem bonitinho até com ele. A Caçadora, que é a feminina do Magnus. Como eu disse, combina muito bem. É outra skin totalmente diferente. Então, eu achei justo mostrar com ela. Bem legal. Ficou muito, muito bom aqui com a skin. Bandido Psicopata. Coloquei só pela calça amarela. E é uma skin absurdamente magra. Você pode ver que a mochila fica gigante nele. Eu não usaria. Coloquei só pela cor da calça mesmo. A Atacante do Cume. Fica bom com ele, cara. Fica muito bom até. Olha só. Não fica feio. É uma das skins de pacote iniciante que eu gosto muito. Então, tá aqui. Bem legal. Gostei bastante. Homem de Palha. Ficou bom, cara. Essa daqui foi uma das que eu mais gostei. Tem exatamente ali as mesmas cores que ele. Então, ficou muito, muito legal. Nessa aqui eu usaria de boa. Perfeito. Maluco, beleza. É uma skin toda colorida, cara. E tem bastante amarelo ali. Tem umas flores. Então, sei lá. No geral, acho que combinou muito bem com ele. Ficou bem bonito até. Marreta, muito bom. Ele é todo bege. Combinou, no geral, ali, muito bem. Se encaixou muito bem com a skin. Não sei se eu usaria. Porque, sei lá, cara. É um soldado com um passarinho nas costas. Mas, ficou bem bonito. Gostei bastante. Mr. Mullet combinou bem com o cabelo dele, cara. Ele tem alguns detalhes em amarelo ali na blusa. Mas, é um tom um pouco diferente. Então, eu acho que combinou mais pelo cabelo dele. Ficou bem bonito até. Gostei bastante. A Onise. Cara, na Onise ficou bonito. No estilo padrão, o inverno não fica legal. Então, acho que ficou bem bonito. Se encaixou muito bem com o capuz dela. Ela tem alguns detalhes em amarelo na roupa também. Gostei. Ficou bem legal. O Soneca. Cara, no Soneca dá pra você usar nos dois estilos. Porque os dois tem muito amarelo. Eu prefiro esse aqui, o estilo ninja. Eu acho que é o que o pessoal mais gosta também. Então, tá aqui. Dá pra usar com os dois. Fica bem legal com ele. A Vega também foi uma das que eu mais gostei, cara. Olha isso. Se encaixa muito bem. Tem muito amarelo aqui. É o estilo que mais combina. Você pode usar aqui no padrão. Mas, sei lá. O verde água, pra mim, ficou bem mais legal. Combina com o cabelo dela. Combina com a roupa. Vai aí do seu gosto. Bem bonito com ela também. A Rainha Otonal. Cara, na Rainha Otonal fica bom por tudo. As cores combinam. O estilo combina. Ficou muito bonito com ela. É uma skin que eu gosto muito também. Então, ficou bem legal com ela. Se encaixou muito bem. Audácia perfeito no estilo azul. O estilo vermelho fica nada a ver. Ela já é toda dark. Você não consegue ver o cabelo dela. Que, nesse caso, aqui é o que mais combina com a mochila. Então, tá aqui. Bem legal. Corta nuvens também ficou muito bom. Combina com o cabelo dele. Combina com a blusa. Tem ali o tom próximo de tudo. Então, fica bem bonito. Gostei bastante. Sargento da Faixa também. É outra skin que quase nunca aparece aqui. E se encaixou muito bem no geral ali. Combinou muito bem com todas as cores dele. Eu gostei bastante dessa mochila com ele. Usaria de boa. Taxista. Tanto a masculina quanto a feminina vão ficar muito bons. Eu não coloquei a feminina aqui. Uma porque são duas skins exatamente iguais. No mesmo caso ali do Raptor e da Celeridade. Outra porque eu não tenho ela. Não é uma skin que eu gosto. Então, eu nunca me importei em comprar. Mas, tá aqui. Bem legalzinho com ele. Caçadora de Tesouros ficou muito bom. A masculina dela não ficou legal. Por isso, eu nem coloquei aqui. Então, eu coloquei só ela. Ficou bem legal com ela também. Fazendeiro. É outra skin aí que eu gostei muito com essa mochila. Se encaixou muito bem com ele. Tanto no estilo quanto nas cores. E, por último aqui, o Rastreador. Aquela skinzinha default que eu gravei pra vocês outro dia. E, no geral, é isso aqui, manos. Essas foram as skins que eu separei pra vocês com a mochila dele. Como eu disse, é algo bem mais específico, cara. É uma mochila bem específica que não se encaixa em muita coisa. É bonita e tal, mas pra se encaixar em algo é bem difícil porque ela é bem mais específica. Mas, enfim. Essas aqui foram as que eu mais gostei e já separei aqui enquanto eu falava pra vocês. O primeiro lugar, cara, primeiro lugar eu vou deixar pro Homem de Palha, que ficou muito lindo com ele. Acho que dá pra usar aqui numa boa. Se encaixou muito bem com a skin. Segundo lugar eu vou deixar pro Fazendeiro, que também ficou absurdo. E o Fazendeiro é uma skin que eu gosto muito, cara. Eu sempre gostei muito dessa skin desde que ele lançou. Sempre que eu não sei uma skin pra usar, eu vou lá e coloco o Fazendeiro porque eu gosto demais dele. E é isso. Ele leva o segundo lugar bem justo. E, por último, o terceiro. Cara, o terceiro eu vou deixar... Vou deixar pra Rainha Otonal. Fica bem diferente aqui, se encaixa muito bem com ela. Eu ia deixar pra Vega, mas eu acho que fica mais bonito com a Rainha Otonal. Então, meu top 3 é esse. Primeiro lugar, o Homem de Palha. Segundo lugar, o Fazendeiro. E, por último, o terceiro lugar aqui, a Rainha Otonal, que também ficou muito, muito lindo. Então, é isso, manos. Esses foram os combos pra vocês. Esse foi o vídeo. Como eu disse, esse vídeo aqui é pra mostrar só a skin. No próximo vídeo eu mostro pra vocês os três estilos com combos. Eu, obviamente, vou limitar uns 10, 15 combos ali pra não ficar tão longo. Mas vai ficar bem legal. Amanhã ele já sai. Esperem aí que vocês vão gostar bastante. E é isso. Se você gostou, deixa o seu like. E, se não for inscrito no canal, se inscreve pra dar aquela ajuda. Lembrando, se você não usa meu código de criador, meu código de criador é o código MARCONDU. Você me ajuda muito, muito, muito usando ele. Agora não tá dançando a flosa ali de fundo. Não sei porquê, cara. Deixa eu mudar de novo. Ah, agora tá. Agora tá certo. Enfim, é isso, manos. Até o próximo vídeo e... Tamo junto!